Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estou gravando aqui mais vídeo para o nosso canal. Gente, resolvi aqui procurar umas favas. Fazer aqui, ver o que é que eu faço. Eu faço baião. Fazer minha macaxeira como tão boa. Ver se eu consigo aqui umas... Ainda tem gerimão, gente, ó. Vou gastar um branquinho, gastar outro. Ó, ali também é outro. Doendo a garganta. Ainda aqui é fava. Ver se eu consigo umas aqui. Fazer aqui um almoço, tá bom, gente? Gente, vai tudo até de fava. Tem bastante fava ainda. Eu espero que vocês estejam tudo bem, viu, gente? Vamos apanhar. Estou aqui com essa bacia. Ver o que tem de fava aqui. Já apanharam aqui ontem. Tem fava caída. Olha só. Mas quem põe, gente, nunca põe a todo, né? Tem aqui essas madurinhas, ó. Vou fazer aqui um baião. Vocês estão tudo bem-vindo, tá, gente? Ao meu canal. Você que não me conhece, eu me chamo Dilma. Ontem apanharam bastante aqui. Eu vou apanhar só as que ficou. Pra não ter perigo de se perder, né? Aqui, ó. Tem. Olha só, gente. Aqui tudo é, ó. Aqui tudo é. Então, pro vídeo não ficar muito grande, ó. Vou apanhar aqui essas fava. Aqui tudo é. E volto mostrando pra vocês daqui a pouco, tá bom? Olha só, menino. Como é que já tá a minha fava. Não mostrei pra vocês debulhando, gente. Tá certo? Porque tinha muito som ali, tá certo? Olha. Eu escolhi só as madurinhas. Verde, né? Aqui a gente chama madura. As secas eu deixei. Tá certo? Vou debulhar pra guardar, né? Gente, a fumaça tá grande. Vou além assim mesmo. Então, gente. Eu vou temperar aqui, né? Olha só. Eu vou botar aqui mais ao menor. Tá vendo aqui? Aqui é banho de porco. Uma colherzinha só, gente. Porque eu gosto de banho de porco. A comida fica bem saborosa e é mais saudável. Aí aqui, olha. Aqui tem alho pisado. Coral, açafrão, cebolinha. Cebola de cabeça, pimentão. Tá certo? E é pimenta de cheiro. E eu vou colocar aqui. A minha fava. Oi. Eu gosto de botar um pouquinho de açafrão, gente. O baião não vai ficar branco. Porque vocês sabem, a fava é branca, né? Então, o baião vai ficar bem amarelinho. Certo? Aí, ó. Eu vou colocar o arroz aqui pro nosso baião. Olha só, minha gente. Como é que tá aqui o nosso baião de fava. Olha como tá. Olha a favinha. Super gostoso. Gente, tá fumaçando. Aqui eu já tenho uma carninha. Só, só na carninha aqui, gente. No meu fogãozinho além. Que eu não tenho churrasqueira. Então, vai. Com carninha de porco, gente. Essa parte aqui é docinha. Eu gosto de docinha. Essa aqui é carne. Aqui também é docinha. Carne e docinha. A assada é mais saudável, né? Então, eu tô assando aqui essa carninha. Né? Pra gente comer com esse baião de dois aqui de fava. E tá uma maravilha, gente. Olha, meu povo, como ficou. Meu baião de fava. Aqui nós temos o baião. E aqui tá a minha carne assada. Ó. Acho que dá pra ver, né? A gente já cozinha escuro, mas dá pra ver. Minha carninha de porco assada. E aqui temos as rodelas de tomate. Tá bom? Então, foi que ficou assim, ó. Ficou bem amarelinho. Não sei, dá pra ver. Ih, tá a fumação. Ficou muito gostoso o baiãozinho de fava. Baiãozinho de dois. De fava, né, gente? É que cheiro verde. Muito bem temperadinho. Graças a Deus por isso, né, gente? Que a gente tem. Quantos muitos não tem, mas a gente tem. Pra glória de Deus. Temos que ser gratos, né, gente? Aqui temos, ó, carne assada. Ficou bem assadinha, gente. Olha. Olha. Como ficou. Olha pra isso. Espir, gente. Como ficou bonito. Ó. E aqui temos... A saladinha aqui, gente. É só o tomatezinho mesmo, tá bom? Com o vinagrezinho por cima e pronto. Então, é isso, meu povo. Meu almoço. Vamos almoçar? Espero que vocês tenham gostado. E todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.